Música Programa Caminhos de Sucesso, eu estou aqui hoje no Startup Grind, um grande evento de empreendedores promovido pela Google Entrepreneur e o maior prazer é poder estar entrevistando o Mark Niedemann e ouvir dele uma resposta simples, mas eu acho que muito importante para quem quer ser empreendedor. O empreendedor necessariamente tem que montar uma empresa ou ele tem que trabalhar a sua atitude e o seu pensamento? O empreendedor é tudo o que você faz todo dia, sabe? Cada vez que você entra em uma loja, você deve estar pensando como que você, se fosse aquele dono daquela empresa, faria diferente, faria melhor. Eu sinto que isso aqui é um conceito, que é um jeito de você praticar, sabe? Tipo, isso aqui não é minha empresa, mas se fosse minha, eu não faria isso aqui, eu não faria isso aqui, eu faria isso aqui, sabe? E para mim vira uma prática que você faz, tipo, todo dia, sabe? Eu faço isso todo dia, cada vez que eu encontro com uma empresa, eu vejo, se fosse meu negócio, o que eu faria aqui diferente, sabe? E essa troca de sinergia, quando eu vejo, eu penso e eu faria, o que você acha dessa falta que existe às vezes, do contato do próprio consumidor, empreendedor com o dono do local, você acha válido chegar e dar essa ideia? Então, eles não gostam sempre, mas eu faço sempre, sabe? Tipo, eu tenho um lugarzinho que eu vou em câmbio e eu pego uma shawarma, e me dá uma... Eu não entendo, no outro lado da rua tem um mototaxi, e eles não entreguem. Eu falo, por que não fala para o mototaxi? Olha, eu te dou assim, você faz e de repente, ah, a gente entrega, sabe? E aí, eles não fazem, tipo, pessoas não fazem, mas, sei lá, eu espero que um dia pessoas vão usando essas coisas, sabe? Mas, não, ao princípio, não. As pessoas não gostam de ouvir isso, sabe? Você vem de uma família empreendedora, uma família que, em várias coisas, em vários processos de empreendimento, tiveram sucesso, mas a vida não foi só sucesso, né? O que você tem a dizer para o meu público, que é um público que está saindo do seu último ano de faculdade, já querendo ganhar a vida, e vai pensar que vai ganhar essa vida em seis meses. Não é tão fácil assim, né? Não, e o que eu tenho que falar é que o caminho é a parte mais divertida, sabe? Tipo, meu irmão, ele teve muito sucesso, muito mais jovem na vida do que eu, por exemplo, no termo de meus negócios, dar enorme, sabe? Mas eu sinto que eu tive a oportunidade, vamos dizer, de curtir muito mais a vida, sabe? Tipo, desde que ele deu sucesso para ele e dele, e ele está com, tipo, com, sabe? Com os tubarões até o queixo, todo dia, todo dia, todo dia, sabe? E não tem que ser assim, sabe? Tipo, eu sinto que hoje, especialmente os jovens gostam de demorar um pouquinho mais para envelhecer, sabe? E eu sinto que você pode fazer isso a fim de que você está fazendo isso com a ideia de aprender, sabe? De você usar os anos 20 para aprender, para você enxugar toda a informação que você consegue, sabe? Porque assim, eu acho que eu sou esse, tentando novos empregos, novas coisas, eu acho que é coisa mais inteligente fazer do que necessariamente lançar uma ideia só para dizer o que você fez, sabe? Mas procurar achar seu caminho exatamente e seu caminho vai enxugar para você, sabe? Basta você sempre estar procurando aprender e procurando melhorar você cada dia mais e, de repente, as ideias vêm e tudo vai certo. Você falou do jovem e do jovem. E a meia-idade? E aquela pessoa que se aposentou e saiu daquele tema? Até ontem eu tinha o meu corporate card e amanhã eu não tenho. Eu preciso sobreviver por mim. Essa pessoa pode chegar a ser um empreendedor de sucesso? Tem tempo ainda? Eu acho que sim também, porque, olha, o maior, vamos dizer, a população dos Estados Unidos é essa idade sua, sabe? E o Brasil também está com uma idade, pela primeira vez que está chegando para essa idade, sabe? Eu não tenho dúvida que entre esse mundo existem muitas oportunidades de negócio, sabe? Tipo, existem muitos caminhos que você pode fazer para falar para seu povo, sabe? Seu povo que talvez não entende tão bem a tecnologia. Então, lá tem uma empresa que ensina pessoas que são um pouco mais de idade como usar a tecnologia e como aplicar e fazer uma nova casa de sucesso, sabe? Tipo, eu acho que isso aqui é ajudar a ser o próximo cada vez mais, sabe? Cada vez que você não veja uma oportunidade, ver o que seu irmão precisa, sabe? Ver o que aquele cara da rua está precisando. Como que você vai cumprir a necessidade dele. A oportunidade pode estar aí nesse momento, a sua porta, e você deixa passar. Exatamente. Se molhar. Exatamente. Então, tem que parar para olhar e ver o que as pessoas precisam, sabe? Como eu falei, as maiores compensas financeiras vêm com os maiores problemas. E você está resolvendo esses problemas, sabe? Então, eu sinto que cada fase de idade, não importa onde você está aqui, se você está nos anos 20, se você está aqui, existem certas maneiras que você consegue fazer uma diferença para o seu povo e para o povo vindo que vai tomar o lugar que você está agora, sabe? Tipo, logo mais estou na sua idade e vou precisar de um empreendedor já ter chegado lá e ensinado como envelhecer com estilas, sabe? Exatamente. Isso é o que é mais importante. E, resumidamente, fala um pouquinho do que é a Bambuzar. Então, o Bambuzar é um instituto que a gente está dedicado à educação e espalhação de bambu de cabeça ao pé do Brasil. A gente pode captar e renovar todas as áreas que são desmatadas e desforestadas e a gente pode parar com o desmatamento. Porque a gente precisa instalar um modelo de negócio que é sustentável economicamente e no meio ambiente, sabe? Então, eu acho que o Bambuzar é o principal pedro de esquina que precisa para lançar a indústria de bambu no Brasil, que vai ser uma indústria de agricultura que utilize os princípios de agroecologia. Que a gente vai ter bambu trabalhando com serengo, trabalhando com açaí, trabalhando com espécies nativas para fazer como que os índios da Amazônia fizeram centenas de anos atrás. E que a gente acredita que foi eles que construíram a Amazônia para ser como que é hoje. Que não foi de coincidência que a Sahara é um deserto e aqui é uma selva. É porque a gente fez com carinho e com cuidado. Isso que a gente vai fazer de novo é reconstruir a Amazônia, reconstruir a Mata Atlântica de uma forma que vai ser sustentável, não só economicamente, mas pelo meio ambiente também. E para que a sua filha, que hoje está com 3 anos, tenha 5 anos, tem um futuro de vida muito melhor. Um futuro, exatamente. Hoje, o mundo baseado em petróleo, você vê tudo do Petrobras que está rolando. Você vê tudo que os Estados Unidos já fez no nome de petróleo. Você vê, os maiores problemas do mundo estão baseados em petróleo e uso de madeira do jeito errado, sabe? Então, a gente precisa melhorar essas coisas para nossos filhos, para nossos netos, porque, literalmente, a gente não está no caminho que vai deixar alguma coisa no futuro. Exatamente. Vamos nos organizar para ver se nós vamos fazer uma matéria especial sobre todo esse projeto, porque eu realmente me apaixonei na sua palestra, pelo que vocês estão fazendo, e eu tenho certeza que é um caminho de sucesso que está aí na frente, está bem próximo. Sem dúvida. Eu tenho muito orgulho de falar a qualquer hora, então, se quiser, eu te levo para Acre, te mostro tudo lá, os bambus lá. O bambu brasileiro é realmente uma espécie super legal. Essas espécies são muito mais como madeira do que o bambu. As pessoas não sabem que o bambu que a gente vê é bambu asiático que os portugueses trouxeram. Todo esse bambu que todo mundo está acostumado a ver não é nosso bambu brasileiro. E eu que morei na Malásia, eu sei muito bem do que você está falando, porque eu vi isso, eu presenciei isso, e lá eles usam com muito mais racionalidade do que a gente. E a razão é porque eles têm pouco terreno, sabe? Então, muito tempo atrás, eles tiveram que pensar sustentavelmente, porque a madeira acabou muito tempo atrás para eles. Então, a gente pode olhar para essas esculturas de ilhas e ver por que eles fizeram certas coisas. E o uso de bambu é uma necessidade, porque isso é o caminho de sustentabilidade. Vamos nos organizar, vamos fazer essa matéria. Muito obrigado e parabéns pela palestra e pelo esse evento que as acham. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho